Agora é 65, agora é Manuela. Manu! Tu já parou pra pensar por que a Manuela está na frente em todas as pesquisas? Será que é porque ela não ataca os adversários? Enquanto os adversários nos atacam, nós apresentamos propostas e ideias pra resolver antigos problemas que aqueles que já governaram a cidade nos últimos anos não resolveram. Será que, por ser mãe, ela tem mais preocupação com as crianças? Nos próximos quatro anos, a gente vai poder investir 60 milhões a mais em nossas escolas com o novo Fundeb. Será que é por valorizar o diálogo e a participação popular? E junto com a Manuela, vamos resgatar a democracia e o diálogo em Porto Alegre. Será que por ser mulher vai dar mais atenção a quem mais precisa? Nós vamos olhar pra ti, que vive na periferia de Porto Alegre. Vamos reduzir o custo da passagem e colocar as linhas de ônibus pra circular dentro dos bairros. Ou é por falar sempre a verdade. A gente sabe que não tem como resolver tudo, mas com determinação dá pra fazer muito. Vem com a gente! Vem com a gente pra Carreata da Vitória, neste sábado, às duas da tarde. Agora é meia-cinco. Manu! Vamos lá.